Música Vetos parciais e totais do governador do estado a diferentes projetos aprovados pelo parlamento foram discutidos na reunião da comissão de constituição e justiça realizada nesta terça-feira O colegiado recomendou a rejeição em plenário de dois vetos um deles ao projeto que autoriza os estados a não exigirem crédito tributário dos contribuintes do ICMS que não conseguirem cumprir compromissos assumidos uma medida adotada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária em 2020 para enfrentamento da pandemia Os deputados entendem que os efeitos da Covid-19 permanecem e como exemplo, citaram a necessidade de que a Secretaria da Fazenda conceda o benefício do regime especial para contribuintes com débitos parcelados Outro tema abordado pelos deputados foi a possibilidade de conceder incentivos ao mercado como a redução da alíquota de 25 para 12% de produtos como o vinho com o objetivo de manter a competitividade do setor Outro projeto que recebeu o veto total do governador torna obrigatória a oferta de treinamento de primeiros socorros para casos de engasgamento ou aspiração de objetos a pais e responsáveis de recém-nascidos O requerimento para a rejeição do veto partiu do deputado Napoleão Bernardes A razão do veto, segundo o governador, foi em virtude da suposta interferência em relação a outros entes da federação, como municípios e como a União E a gente argumentou aqui no âmbito da Comissão de Constituição que o projeto de lei trata da questão estadual, dos hospitais estaduais dos hospitais localizados em Santa Catarina o que não ofende, portanto, a essa questão de outros entes federados E uma segunda questão levantada pelo governador do seu veto e que nós contraríamos aqui na Comissão de Constituição foi de que isso eventualmente pudesse gerar custo para o Estado Isso não gera custo para o Estado porque é uma série de bons tutoriais já é uma série de bons materiais totalmente gratuitos e os hospitais, as maternidades, simplesmente poderiam orientar os pais no acesso aos melhores materiais disponíveis de forma gratuita O colegiado também aprovou durante a reunião o projeto de autoria do deputado Fernando Krelin que faz alterações nas inscrições para eventos O projeto trata da isenção da taxa para atletas voluntários que, nas competições, prestam apoio a atletas com deficiência visual O projeto contou com voto favorável do relator da matéria o deputado Tiago Zilli É uma lei para dar isonomia a todos os deficientes vivos No início, lá em 2021, ele propôs a lei e ficou estabelecido que os cadeirantes que tivessem acompanhamento essas pessoas que acompanham os cadeirantes não pagassem inscrição e tivessem o benefício da lei E agora ele veio ampliar também para os deficientes visuais Aquelas pessoas que fazem a competição, que acompanham o deficiente visual ele também tem a oportunidade de participar sem ter que pagar uma nova inscrição porque ele está ali para auxiliar o deficiente visual Então, foi aprovado por unanimidade porque dá oportunidade para todas as pessoas eu acho que incentivar o esporte